O governo turco poderá estar a preparar sanções contra a Holanda, em retaliação à recusa das autoridades holandesas em autorizarem ministros turcos a fazerem campanha na Holanda para o referendo que está previsto para a Turquia, em abril. Perante o aumento das tensões entre Haia e Ankara, o primeiro-ministro holandês, Mark Ruta, recusou-se a negociar sob ameaça. A Turquia é um país com orgulho e a Holanda também. Não negociaremos num ambiente de ameaça enquanto o ministro turco mantiver este tipo de discurso. Foi por isso que interrompemos as discussões e dissemos-lhe que já não era bem-vindo no sábado. Depois de ver recusada a sua entrada em Roterdã, o ministro turco dirigiu-se a Metz, em França, onde se reuniu com apoiantes. Falando a partir de Ankara, esta segunda-feira, o ministro turco, responsável pelas relações com a União Europeia, fez o ponto da situação. A democracia e o Estado de Direito foram violados na Holanda. A União Europeia, que assenta sobre estes valores, precisa de implementar uma política sensível e eficaz para a proteção dos mesmos. Se não forem tomadas medidas, não será possível falar sobre uma União Política no seio da União Europeia. No sábado, a polícia holandesa dispersou cerca de um milhar de manifestantes que se reuniram no exterior do consulado turco em Roterdã para protestarem contra a posição do governo holandês. A união Europeia, que assenta sobre estes valores, precisa de um milhar de manifestantes que se reuniram no exterior do consulado turco em Roterdã. A união Europeia, que assenta sobre estes valores, precisa de um milhar de manifestantes que se reuniram no exterior do consulado turco em Roterdã. A união Europeia, que assenta sobre estes valores, precisa de um milhar de manifestantes que se reuniram no exterior do consulado turco em Roterdã. A união Europeia, que assenta sobre estes valores, precisa de um milhar de manifestantes que se reuniram no exterior do consulado turco em Roterdã.